Na pausa! Começa na pausa já! Sim! Retomar! Tchau! Comissões de som! Muito bem! Que nada ia mexer na câmara também! Não ia pôr... Gosto mais que ao lado em música! É o Alesso! Para onde é que eu marco o público? Diga-o! Para aqui! Está ali! Cheguei! O público não me disse! O público não me disse! Toma no árbitro! É para fazer alguma coisa para nos divertir neste jogo, não é? Olha! 7 a 4! Eles têm 1 minuto! Ganhamos! Ganhamos! O público não me disse! Pessoas! 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 Não me disse! Que bom! Não me disse! Não me disse! Pessoas! 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 E se você não tem o jogo? DOT! DOT! Worm Spinball! Suck you! I'm gonna hit you! I'm gay! Meio de final! Espanha! Meio de final! Meio! Meio! Semi! Semi! Não! Alexandre, mas tudo. Com os nossos vídeos de futebol. Meu Deus! Ganhá, cup! Ganhá! Onde estão os fechores que subirem? Não, cup! Como o Reino Bairro. Elas estão no final com essa dúvida. São quem estavam na vida. Ele está no final com essa dúvida. Ele está no final com essa dúvida. Ele estava no final com essa dúvida. Ele está no final com essa dúvida. Ele está no final com essa dúvida. Bom, vamos lá. Sômbra-la-la-la! Saúmbra-la-la! Bom! UUUUUR!!!! Olha a penal IMPEDI Era para quando eu estava com a primeira vez na vida? É que assim paraís-se o primeiro overlay Claro que é PIRI LAU LOAU PIRI LAU LA Corporation Tens que pegar no começo do primeiro jogo. Porquê? Ó Esfregol. Porque eras tu que tinhas a bola e és o guarda-redes. Não relames. Tais o que eu te digo. Ó Esfregol! Não, não tais. Tenho que jogar pelos dois. Porque ele está ali entre ti do PC. Do Tocos. Não, problema. Ai, eu ia dar um mergulho. Vieres Topé! Vieres Topé! Bom campeonato. Que existiu Topé. Que era o que eu estou descansando. O que é isto? Vários. Os milhares. Até eu já fui. Um por todos. Os 5 Samurais com os Super Caliças. Os 5 Samurais com os Super Caliças. Os 5 Samurais. E os 4 Samurais. E os 4 Samurais. Os 5 Samurais. Os 5 Samurais. Okidoki. Olha as salinas. Que amarelo. Não se pode passar. Esta é pequena dos cartões. Ai ai. Como é que eu vou marcar a bola daqui? Não dá para comentar. Não dá para? Eu teria marcado. Eu sou Tatora Ninja. Olha aqui o Tatora Ninja. O Tatora Ninja. As vindo a arrematar. Olha isto a arrematar. O Tatora Ninja. O Tatora Ninja. O Tatora Ninja. Eles gostam dos outros. E quanto a Espanha. O Tatora Ninja. O Tatora Ninja. O Tatora Ninja. Os nossos. Vezinhos. Eu do lado. E uma vez disse a uma gacha. Ela durava um bocadinho. E eu estou longe. E elas são os meus vizinhos. E o ui ui. E o ui. Vimos aqui o lado. Só porque já me dizeste isto? Sim não. É teu primo. Não não é meu vizinho. É meu vizinho. Tu és mesmo. Que verdade. Se a Espanha é a nossa vizinha. Por que não aqui? Estão sozinhos, guarda-deu-te Ela tem até cantantes É ao lado da liga É porque ia acabar a guarda-deu-te Na porrada com ela também O jogo não sei como é que vamos fazer aquilo Fincha o reverso Caso é que tira ali Ah, isso faz, tá bom Reverso tanto, é preciso eles fazer nisso Se espera só um bocado Pois, vai ter várias gravações de quick plays Até acontecerem uma coisa Porque às vezes tem que fazer isso Ai, 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 ai Acho que é melhor isso Acho que tu tens ganhado os trofeóis de 100 combates flex E... Ah, fazer também já agora é uns que fazer os todos Não Eu fui lá aos challenges Ah, é o F2F não sei quantos trofes É sério? É Não sabia Não lembrava, não lembrava Temos trofeóis do Legend Killer Ou o que que é Temos trofeóis de 100 combates e ganhos Temos trofeóis de 50, pai É E todas as coisas deviam ser vistos no combate E a arte dos combates E a arte dos combates A arte de cada coisa Antigamente não tinha porque não usava o título, acho eu É algo que pode ser Não, precisava montar Não sou Não sei o que é que ganhei a primeira Voltei a fazer tudo Se eu conseguir É Mas eram todos os estilos Não precisavas tipo De fazer um handicap Ou não 2 ou não 3 Não precisavas É só tipos O primeiro jogo é que eu fiz isso É ter dado Mas o que era bom Já não era possível Só um de cada vez Beijo para vocês O que é que já fazemos mais rescue? A palavra de John Lime? Deve ter visto não É Eu escolhi assim A bala de Carlos Eu não me acordo Aí está a próxima bola Louco Jogo sozinho Eu carrego um x Eu carrego na bala Eu carrego em todo dia Mais alguma coisa Meus amigos Aiiiii Brincando na areia Deve-me fazer replay Vou fazer replay Não dá Aí arrebentou o bonito Faz ali um com cu no chão Obrigado por um cimento. Estás a brincar. Estás a voltar ao jogo. É grande. Estás cargado no triângulo. Estás a defender. Estás a cagar que não é uma vaca louca. Nenhum realismo. Tem a bola, vira-se de costas. Ah é, então é igual. Não é realismo. Ah pá, ali está lindo fora. O Salinas tem um cartão. Your friends Salinas. Eu vou dizer o mesmo. Amarel. Olha, já chama Amarel. Olha logo o cartão. Estás-me a pedi-lo. Bum. Eficácia. Eficácia. Estás a ganhar-nos. Calma. Estás veloz. BUNAFACE. BUNAFACE. Aqui não estamos a ir dançar o samba. É. Oito minutos. Quase não. É. Eu gosto de ver. É a samba. A grande área nunca mais acaba. Ela deve estar desmarcada. Em cima da baliza. Desmarcada. Por acaso não é o que acaba. Costuma estar em um tracinho. Na grande área. É na grande área. Costuma ser muito grande. Porque amanhã já acaba. BUNAFACE vai ter backup. Eu. Minha mulher está na grande área. Não. Grande área. E é? Continua estar na grande área. Depois já não vai estar. Continuas? Acho que é uma linha para ele. É o quarto do campo. O que é que é? Ganhar o lançamento. Se não perdes tempo. Não. Se não a parte da rede são gays com a primeira parte da parte.